Estamos diretamente aqui do Cat Eyes e vamos apresentar aqui a banda. A banda de cá, o Patrício é o Fred, aí Fred, tá emocionado hoje? Super emocionado aí, cara. Pô, tá certo. Super tension. Aqui é o vídeo oficial, o professor aqui, ó o Júnior. Diretamente eu dou parado, tudo que é o quê? É isso aí, ó. E eu, é claro, né, ó, que vamos arranhar, tentar arranhar uma viola aqui, tá ligado? Olha, ela tá aqui, ó. E eu do Paraná. É, lá do leite, se dá do leite quente, lá do leite da gente, mas eu sou considerado paraense. Tá ligado? Falou, vamos tentar tirar um sonho aí. Tudo de boa. Tchau. 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 Tchau.